Olá pessoal, essa é a rapidinha do Agentes do Tarot, num novo formato pra você, gravado, dinâmico e objetivo. Aqui o papo é reto e o joga rápido. É isso aí, agora toda semana teremos um episódio novo pra vocês. E olha só, quando uma celebridade morre em circunstâncias pouco usuais, não demora muito pra que várias teorias da conspiração aconteçam, né, comece a circular. No episódio de hoje a gente vai investigar a morte da atriz Brittany Murphy. Ah, eu adorava a Brittany. Bom, a Brittany nasceu em Atlanta no dia 10 de novembro de 1977 e ganhou notoriedade graças a seus papéis em filmes como As Patricias de Beverly Hills, Garota Interrompida, Os Garotos da Minha Vida, Oito Milhas e Recém-Casados. Em maio de 2007, Brittany se casou com o roteirista britânico Simon Monjeck. Monjeck ou Monjeck? Não importa. Simon. E nos últimos três anos e meio da sua vida, Brittany, sua mãe e Simon viveram juntos na mesma casa. Às oito da manhã de 20 de dezembro de 2009, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles respondeu a uma chamada da residência de Brittany e seu marido Simon. A atriz foi encontrada inconsciente no chuveiro pela mãe. A mãe da Brittany relatou que a filha tinha passado o dia inteiro no quarto, indo toda hora para o banheiro vomitar, tanto já estava passando mal. Os bombeiros tentaram realimar ela no local, então ela foi transportada de lá até o centro médico, mas ela deu entrada no hospital, ela foi declarada morta, assim que chegou, por uma parada cardiorrespiratória. Segundo o lado médico, a causa primária da morte foi pneumonia, agravada pela anemia por deficiência de ferro. A mãe da Brittany disse ainda que ela estava se achando mais magra do que pretendia ser e que duvidava que a sua morte houvesse sido provocada por overdose de remédios, dos quais a atriz era dependente. Então já começamos aqui com a nossa investigação, pois já que a dependência química foi uma das hipóteses levantadas para justificar a morte da Brittany, vamos confirmar se a morte de Brittany foi causada por overdose? E aí? Vamos lá. Opa! Hoje tá... Vamos fazer esse esqueminha, a gente conta o jogo e... Então vamos lá, começa. Nove de paus no centro, Imperatriz na direita, e a Lua... Na direita não, na esquerda. Imperatriz tá na esquerda, e a Lua tá na direita. Isso. E aqui eu tenho um três de paus ao centro, Lua na esquerda, e à direita o louco. E aí Henrique, você acha que foi overdose que causou a morte dela? Eu vejo realmente uma dependência de remédios, possivelmente para dor de cabeça, sabe? Tilenol. Principalmente pelo nove de paus, o norte-americano costuma ter vício nesses remédios, né? Remédio para dor, né? Remédio para dor, mas eu não vejo nada que fosse sobrecarregar tanto o sistema dela. Eu vejo o sistema físico sobrecarregado pela Imperatriz, vejo. Mas isso não foi, para mim, a causa principal da morte dela. É, para mim também não. Também não vejo que tenha sido por overdose. Essa Lua aqui no negativo, talvez algum tipo de excesso, mas excesso de quê? Excesso. Né? Excesso de quê? Mas ainda não sabemos, né? E o louco aqui, uma falta de cuidado, né? Uma falta de atenção para um estado de saúde que já estava debilitado já há algum tempo. Segundo a mãe de Brittany, Brittany, ela já estava passando mal, ela estava emagrecendo, né? Então, uma desatenção, né? Algo até desconhecido por ela, porque a Lua, no negativo, né? E me vem muito aqui também o próprio metabolismo dela, quando olha para a Imperatriz e para a Lua, porque ela já dizia, ela falava, porque existiam muitas teorias pela própria mídia, né? Que a mídia colaborava, falava que ela era viciada em drogas, em álcool, e ela falava, eu não bebia. Ela falava que não bebia. Então, a gente já descarta essa possibilidade de álcool. Sim. Mas eu vejo um sistema físico, principalmente a questão dos fluidos do corpo, útero, né? Porque tem Lua em Imperatriz, a questão do feminino, exatamente. Então, hormônios também, possivelmente. Sim, impossível. Se tivesse o hormônio muito desregulado. Bom, mas para a pergunta que a gente trouxe, se foi causada por overdose, a resposta é não. Não. Tá? Ok. Vou até deixar o jogo aqui também. Isso. Vai. Em 23 de maio de 2010, cinco meses depois da morte de Brittany, o seu marido, Simon, foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles, aparentemente por pneumonia aguda e anemia profunda, ou seja, a mesma causa, entre aspas, o mesmo diagnóstico que a Brittany teve. Humores da época disseram que a doença de ambos poderia ter sido provocada por uma forte contaminação de fungos, ou seja, a mofo, na residência do casal. Então, a gente vai perguntar isso. A pneumonia de Brittany e Simon foi causada por mofo, presente na residência dos dois? Olha só, vamos lá. Fala o seu, Isa, primeiro. A de copas, abrindo o jogo, à esquerda, um pagem de espadas, e à direita, um três de espadas. É bem possível, aí faz sentido o jogo anterior, que tem água, umidade, a imperatriz trazendo ali aquele verde, aquela vegetação. Então, provavelmente, teve a causa da pneumonia, pode ter sido, sim, o excesso de umidade, excesso, né? O excesso de umidade da residência, a falta de cuidado com a residência. Porque, ah, só um mofinho, gente, realmente mata, né? E aí, Henrique? O meu tá abrindo com julgamento. Sete de ouros na esquerda, né? E cinco de paus na direita. Nossa, a carta que eu ia falar de mofo, pra mim, é sete de ouros. Então, ele já tá me falando o que é, como sujeira, musgo, né? É, a própria imperatriz trouxe, né? Exatamente. E as nossas luas, a umidade, o excesso de umidade. Exatamente. E julgamento, ou seja, espalhado pelo ar na casa. É, exato. Beleza? Tinha alguma forma de resolver isso? Cinco de paus tá falando que foi, que havia uma, eu até vejo uma ação de limpeza, pra tentar sanar isso. Mas, pra mim, quando tá no sete de ouros, tá na base, tá no alicerce. Então, possivelmente, essa causa era muito mais profunda na estrutura da casa, do que só você passar um pincel, lavar, pintar. É, o próprio três de espadas, né? Traz o tamanho da gravidade disso. Sim. Né? Que tava bem... Incrustado. Isso. Bom, em 2020, o canal de investigação da Discovery estreou um documentário exclusivo sobre as circunstâncias da morte de Brittany, levantando uma série de questões sem respostas, onde os documentaristas sugerem que o marido dela, na época, o Simon, e a sua mãe, a Sharon, poderiam ter contribuído com a morte dela. Então, vamos confirmar essa informação, né? Que a gente tem? A mãe e o marido de Brittany estavam envolvidos em sua morte? Tá. E aí, Henrique, você que já virou a pessoa... Opa, meu Deus. Eita. Meu Deus. Vocês estão vendo a gente embaralhar, né? Vamos cantar o jogo e a gente discute. Vai. Vai. Rainha de Paus no centro, louco no negativo, e o diabo na direita. Olha só. Diabo abrindo o meu jogo, nove de Paus à esquerda, e o rei de ouros à direita. E aí, Henrique? Olha que engraçado. Aparece uma rainha no teu jogo e um rei no meu. É verdade. Dois diabos. Faz sentido. Pode ser, sim, que eles estivessem envolvidos, mas pelo meu jogo, e aí sem olhar o seu, pelo meu jogo, eu vejo negligência. Tá? Eu vejo negligência e, assim, total descuidado com a pessoa que estava lá dentro daquela casa, porque eram só os três que viviam juntos. Sim. Então, assim, é... Ai, só está passando mal, está fazendo drama, deixa ela aí, uma hora melhora. Entendeu? Pelo meu jogo. Agora, fala o seu, a gente pode chegar no consenso. É engraçado. Esse diabo, a pergunta é se os dois estavam envolvidos, né, na... na morte. Só que a gente tem duas pessoas que a gente sabe que morreu, a gente não chegou lá ainda, que é ela e o marido. que eu vejo nessas duas, nesse casal aqui aos pés do diabo. Então, é muito mais provável, não que o marido, tá? Mas que a mãe estivesse envolvida, não estou falando que a mãe envenenou, não é nada disso, tá, gente? A própria negligência é uma responsabilidade. Sim. Então, vamos supor, o que a mãe fazia lá? A mãe que era responsável pela casa, a mãe que era responsável pela alimentação, a mãe que era responsável. Então, houve uma negligência que favoreceu tudo o que aconteceu, né? Então, acredito que é bem possível sim, Henrique, na figura desse diabo, inclusive pela morte dele também. Sim. Tá? Eu não vejo relação com o marido, mesmo porque saiu aqui no positivo pra mim, essa figura masculina. Eu abro com a rainha, a figura principal é a mulher. Olhando pro diabo, né? Exatamente. Então, eu vejo muito isso de não é meu problema nesse louco negativo. Sabe? E só pensando também nas questões pessoais dela, né? Porque tem muito de ego, de querer fazer as coisas pra si. É. E um louco totalmente as avessas, né? De costas pra essa situação que acontece. Então, fala muito desse egoísmo que você tá trazendo, né? Não necessariamente uma ação efetiva pra que ela morresse. O próprio nove de pausa aqui trazendo essa preocupação com se vale o que eu quero, vale o que eu sou, vale eu. O resto, né? E tanto o louco quanto o nove de paus, ele tá olhando pro lado inverso do jogo. Exatamente. Não tá olhando pra esse rei, não está olhando pra responsabilidade desse diabo. Então, eu acho que traz muito isso, essa questão do egoísmo que você falou, né? Sim. Ok. Continuamos. Vamos avançar. Em 11 de janeiro de 2012, Ângelo Bertolotti, que é o pai da Brittany, pediu ao Tribunal Superior da Califórnia solicitar ao gabinete do condado de Los Angeles pra entregar as amostras de cabelo da sua filha, que foi feito em testes independentes. Alguns meses depois, em 18 de novembro de 2013, o novo laudo que foi emitido pelo laboratório contratado pelo pai da atriz, apontou níveis muito acima do normal de pelo menos 10 metais pesados tanto no organismo de Brittany quanto do seu marido, Simon. O resultado indica que ambos podem ter sido envenenados. Então, pra encerrar a nossa investigação, vamos ver o seguinte, Brittany e Simon foram envenenados? Primeira pergunta. Tá. Eu colando do coleguinha. É, um olhando pro outro pra não se comprometer. Vai. É complicado. Vamos cantar o jogo. Então, o meu jogo aqui abre com o mago. Eu tenho o cavaleiro de paus à esquerda no negativo e a roda da fortuna no positivo. E aí, Henrique? Meu, abre com a página de espadas. Rainha de copas negativa. E cinco de espadas na direita. Fala, Henrique. Foi envenenado? Ah, eu vejo. Ups, rainha de copas. Rainha de copas negativa tá foda, né? Rainha de copas, ela matou, entendeu? Possivelmente houve envenenamento, sim. E e através do ar. Do ar? É, através do ar. Pagem de espadas com cinco de espadas. Então, possivelmente esse mofo foi um causador mais potencializado por alguma outra coisa. Será que eles não fumavam, não? Como assim fumavam? Fumavam mofo? Ah. Ué, ele falou aqui, será que não fumava? Será que fumava mofo? Não. Será que mofo dá barato? Vai, fala você, o que você vê no seu show? Então, esse mago, ele tá me trazendo, ele chama atenção pra essa vegetação. Fungo, nada mais é do que uma vegetação, uma vegetação, certo? É, é. O mofo, né? Nada mais é do que uma vegetação de fungos. Então, ele chama atenção pra isso. Então, pra mim, sim, eles foram envenenados, mas eu não vejo ninguém manipulando a comida, manipulando, sabe? Dando doses medicinais pra eles. E sim, o ambiente, é, ao redor deles, né? É, trazendo essa contaminação. Então, o próprio cavaleiro de espadas, de pausa aqui no negativo, me falando, não houve uma ação efetiva, né? Ninguém foi lá e envenenou. Uma carta de paus no negativo. Não houve uma ação efetiva. Tá? Então, houveram outros fatores? Houveram sim, nessa roda. Com certeza, sim. Mas o mofo, os fungos, essa vegetação existente na casa deles, esse, a falta de cuidado com o ambiente onde eles viviam, foi um dos grandes causadores. Vamos perguntar se eles fumavam? Tá. Vou tirar uma carta só. Fumavam qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente não tá falando aqui se são drogas, se é tabaco. Simon e Brittany fumavam. Julgamento. É. Tá com estrela. Eu vejo Narguilê, sabe essas coisas? Naquela época, acho que não existia vape. Mas Narguilê... Mas cigarro eletrônico sempre existiu. É. Cigarro eletrônico, sim. Que é o que tá na modinha agora, que a molecada tá se ferrando, hein? Se a gente for falar envenenado, a gente sabe que isso são os estudos que dizem, tá? Que fumaça de Narguilê é muito mais tóxica, muito mais ganhosa do que o cigarro. Então, se já tivesse um mofo no ambiente potencializando, nossa, virou um veneno puro dos dois. Né? Porque você vê que nos exames tinham metais pesados. porque a pergunta que eu ia fazer, antes de fazer o nosso resumo, eu ia perguntar por que a mãe não aconteceu nada com ela. Porque eles estavam no mesmo ambiente. Os três. Só que a mãe fumava? Exatamente. Né? A mãe de Britânia fumava? Não. Não. Eu não vejo. Esse ar de paus. Talvez cigarro comum. É. Não vejo fumando a mesma coisa que eles. Eu não vejo. O meu daqui tá com morte. Tá. Então, pode ter sido. Então, você vê vários fatores, né? Mas o principal, que eu acho que aparece tanto no meu quanto o teu, é a condição da casa mesmo com relação ao mofo. Potencializada pelo ar. Isso. Por outros hábitos, né? Vamos botar assim. Hábitos, né? Você tem muita relação com a imperatriz e lua, as questões cíclicas e tal. A própria roda, né? É constante. A roda é constante. Exatamente. Então, são hábitos constantes que te trazem consequências. Exatamente. Nossa senhora, hein? Fechamos. E fechamos bem. Está indo bem nesse caso. Fechamos bem. É isso aí. Vamos só... Só pra confirmar uma carta e pra terminar. Pra terminar assim, pra amarrar. Alguém envenenou os dois? Tá. Porque a gente viu que houve envenenamento, mas, né? de outra forma. Tá bom. Tá? Deixa eu... Eu vou embaralhar. Você já tirou, hein? Eu já vou tirar. Então vai, cara. Tá. Oito de espadas, o meu. Então, vamos lá. Caraca, ó. Um seis de paus. E aí? Eu não vejo. No oito de espadas, eu não vejo envenenamento. Olha só. Essa carta poderia ser um sim pra mim. No seis. Mas quando eu bato o olho nele, o que me chama atenção é o verde. Tá? Então eu bato na tecla do fungo. Do mofo. Era a casa que estava cheia de infiltração. Entendeu? E... Não são cartas da corte. Se tivesse uma carta pra mim, seria mais determinante. Apontando pessoas, né? Exato. Entendeu? Eu não vejo uma ação efetiva de fora. Se alguém envenenou, foram os hábitos e o ambiente. Né? Não é isso? Possivelmente, sim. Beleza? É isso aí. É isso aí, pessoal. Essa foi a rapidinha do Agentes do Tarot. Se você quer ver um caso aqui, renovar o tipo de com a gente, comenta aqui no vídeo. Quer ver antes de todo mundo, antes de ir pro YouTube? Entra no nosso grupo do Telegram. O link tá lá na bio do nosso Insta. Arroba Agentes do Tarot. Beijo pra vocês. até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, beijos. Legenda Adriana Zanotto